Boa tarde, Alan. Boa tarde, Pablo. Boa tarde. Você é zagueiro, você chega para disputar a posição com dois jovens garotos da base que vem tendo um bom papel na defesa do Curitiba. Você tem acompanhado? Como é que você prevê essa disputa pela posição? E para o Pablo, já o ataque, apesar do Curitiba estar na decisão do Paranaense, o ataque não vem produzindo o esperado. Você tem acompanhado também? O que você acha que pode mudar? Como você pode contribuir com o Curitiba para a sequência da temporada? Boa tarde. Eu tenho acompanhado, sim, os jogos, desde quando começaram as tratativas. Eu também, primeiramente, quero agradecer a toda a diretoria pela forma que foi conduzida, pela forma que eu fui recebido. E eu espero suprir toda essa necessidade, suprir tudo isso que vem acontecendo na minha vida dentro de campo, pela forma que eles me trataram aqui. E sobre os garotos que subiram e estão tendo oportunidade no profissional, eles estão tendo uma boa oportunidade. Eu acho que eu também já fui um pouco mais novo da idade deles e creio que eles vêm fazendo um bom trabalho. Eu venho para fazer meu trabalho também, buscar o meu espaço. E claro que eu estou chegando num momento que eles vêm fazendo um bom papel, estão na final do primeiro turno. E eu vou fazer o meu papel também dentro de campo, no treinamento, para poder aproveitar essa oportunidade e buscar o meu espaço dentro do clube. Primeiro, boa tarde a todos. Está alto. Igual o Alan falou, eu queria agradecer a Deus, agradecer a toda a diretoria, todos engajados da minha vinda ao Curitiba, dizer que eu estou muito feliz, dizer que é uma honra realmente estar vestindo a camisa do Curitiba, pela expressão, pela força que tem. E dizer também que estava acompanhando, acompanhando os jogos, estava acompanhando o time. Claro que tem jogadores de qualidade, tanto os mais novos da base, tanto eu também sou novo, mas posso agregar com as minhas jogadas, mas assim, respeitando os meus companheiros de equipe, respeitando o momento, a oportunidade, e dizer que darei o meu máximo. Primeiro para o Alan, depois para você, Pablo. Queria que você avaliasse a tua temporada, o ano passado no Vitória, o que você almeja esse ano. E para o Pablo também, como foi a tua última temporada, o que você está projetando para esse ano aqui no Curitiba? Bom, a minha temporada passada, eu acho que o primeiro semestre foi muito bom para mim, onde eu cheguei, tive a oportunidade de jogar praticamente todos os jogos, se eu não me engano, eu fiz 33 partidas, e onde eu tive boas oportunidades, e depois pela forma que o clube conduziu, teve muitas mudanças no clube, mudou o treinador, e cada treinador também tem, eles escolhem, eles têm as suas escolhas, temos que respeitar as escolhas deles, mas eu continuei trabalhando firme. O segundo semestre eu acabei jogando um pouco menos, mas o meu objetivo nesse semestre é chegar, é buscar o meu espaço, procurar sim, fazer mais jogos do que eu fiz o outro ano, que é um objetivo que eu tenho, procurar fazer mais gols do que eu fiz o outro ano também, que é um objetivo também que eu tenho, mas dentro do coletivo. Eu acho que a gente tem que saber que o objetivo maior do Coritiba esse ano é voltar a Série A, é um objetivo que nós temos quando chegar lá em novembro, nós olhar o nosso ano e falar, subimos, tivemos acesso, e se de preferência ser campeão, mas é um objetivo que nós temos para o ano que vem. Claro que o estadual é um objetivo também, porque ninguém entra num campeonato para poder perder, mas eu creio que o objetivo do Coritiba é ter o acesso para o ano que vem, o meu objetivo, claro, com o clube, é fazer bons jogos, fazer o maior número de jogos para poder agregar junto com o clube. A minha temporada passada não foi das que eu desejei, não tive tanta sequência, voltei ao meio do ano, que estava no futebol japonês, voltei, continuei no Atlético, treinando, não tive bastante oportunidades, quer dizer, não tive oportunidades, mas eu coloquei para mim que esse ano seria diferente, colocaria novas metas, queria oportunidades, e o Coritiba está me dando essas novas oportunidades. Eu deixo bem claro que o que passou, passou daqui para frente, é só eu que posso construir isso, com as minhas oportunidades. Então, os meus objetivos são isso, poder ajudar o Coritiba da melhor forma possível, igual o Alan falou, que é não só o objetivo, que é voltar ao Coritiba, onde o lugar dele de origem, e ter uma sequência, ter bastante número de jogos, que isso para um atleta é muito importante. Vocês dois já se conheciam? Não, ainda não. Quem que vocês conheciam do grupo que está aqui, já jogaram com alguém que estava no Coritiba, já? Não, jogar, jogar ainda, eu não tinha jogado com ninguém ainda, mas tinha um amigo em comum ainda com o Alexandro, procurei falar com ele antes de vir também, me elogiou muito o clube, elogiou os dirigentes, a forma que as coisas vêm conduzidas, falei com alguns atletas que tiveram aqui o ano passado, que eu conhecia, mas do clube ainda, do grupo, ainda não conhecia ninguém ainda, vou conhecer a partir dos dias que eu estiver aqui agora. A minha também. O meu contato mais próximo foi até com o Erlen, que até saiu daqui, até mesmo procurando em relação ao apartamento, essas coisas assim, e rasgou elogios à estrutura do clube, rasgou elogios aos profissionais que trabalham aqui, e com isso também eu já havia ouvido falar da cidade em si, então isso daí ajuda muito. Pablo, eu queria te perguntar o seguinte, se você realmente está há mais de dois anos sem marcar um gol, e o que aconteceu nesses últimos dois anos, que você jogou pouco, como foi a sua trajetória no Japão, você teve lesões, foi só falta de oportunidade, e quais são as suas características? Na realidade, em números assim, falar fica até uma coisa pesada, para um atacante, um meio atacante de beirada, falar que ficar dois anos sem marcar gol é complicado. Imagine para você, isso eu não tenho noção para mim, mas entra em ênfase aquilo que você mesmo disse, questão de falta de oportunidade, fui para o futebol japonês, me adaptei rápido, só que é totalmente diferente daqui, do Brasil para lá, diretoria mudou, as coisas mudaram, então não tive tantas oportunidades, tanto que nos seis meses finais do contrato, não tive uma partida sequer para ir para o jogo, até por escolhas do treinador, voltei, e para o Atlético também, todo mundo sabe, com o elenco cheio, elencos de nomes, Robinho, Fred, em si, todo mundo tem como dizer que é difícil, ainda tive algumas oportunidades, mas não engrenei, mas é igual eu falei, meu pensamento é coisas novas, estar no Curitiba com essa oportunidade, fazer tudo diferente, fazer gols, que é o que realmente qualquer jogador almeja, mas o mais importante é estar feliz, estar fazendo o que eu amo, e é isso. Uma pergunta para cada um, boa tarde, prazer em conhecê-los, Alan, você até foi questionado ali no começo, sobre os outros zagueiros que estão jogando, são jovens, você já se sente assim, com a carga de experiência necessária, para até ser um líder desse setor, aí no time do Curitiba, no decorrer da temporada, e para o Pablo, você já viu com certeza, alguns jogos no Curitiba, já reconheceu, já viu a característica dos jogadores, você acha que entraria ali hoje no time aonde? Na vaga do Iago, na vaga do Parede, seria por ali? Bom, respondendo a tua pergunta, como eu falei antes, eu já fui mais novo, eu estreei no Internacional com 22 anos, e tinha jogadores experientes, e o que faz nós permanecer no time, os nossos jogos, as nossas performances dentro do time, e eu creio que os MECs vêm fazendo um bom trabalho, e se eles vêm fazendo um bom trabalho, o time está dando resultado, o time tem que permanecer, isso é uma coisa normal no futebol, mas claro que eu vou buscar o meu espaço, e respondendo a tua pergunta, sobre experiência, claro que o futebol não dá experiência, hoje eu tenho 27 anos, convivi com vários jogadores, disputei várias competições, principalmente Libertadores, onde nós estivemos em uma semifinal, e eu joguei quase todos os jogos, então eu creio que eu tenho experiência, para ter uma liderança dentro do clube, dentro do vestiário, mas isso é o que vai fazer, ter essa liderança, claro, é dentro de campo, é procurar aproveitar as oportunidades, e buscar fazer o nosso melhor no dia a dia, acho que mostrando dentro dos treinamentos, dentro dos jogos, isso aí também é uma liderança, que pode trazer boa para o grupo. Pode repetir para mim a sua pergunta? Você já viu o jogo, acho que a gente já viu, a sua característica, seria para cuidar com a posição do tempo, parede, criado? Não, as minhas características, acho que todo mundo sabe, que é um jogador de beirada, de construir bastante as jogadas, até mesmo para o centroavante, e em relação a entrar no lugar desses tais jogadores, eu vejo uma disputa muito sadia, respeito realmente todos os meus companheiros, claro que se colocar hoje, eles estão na minha frente, vou estar batalhando, vou estar treinando, para se tiver, e quando tiver a minha oportunidade, estar bem preparado, mas eu venho enfatizar que o objetivo, tanto meu, quanto deles que estão jogando, é o Curitiba, então, quem tiver melhor, vai jogar. Eu queria saber como vocês estão fisicamente, nesse momento, como é que foi o começo da temporada para vocês, e até nessa questão mesmo da característica, o que vocês acham que pode sobressair, para conquistar uma vaga no time, cada um de vocês? Bom, falando fisicamente, eu me apresentei no Internacional esse ano, e consegui fazer toda a pré-temporada, acho que jogos, ritmo de jogos, a gente só conquista jogando, então, a partir do momento que começou as tratativas, eu continuei treinando, trabalhando, mas não tinha jogado nenhum jogo, esse ano ainda, não joguei, mas agora, que apareceu o Curitiba, que deu essa oportunidade, é uma expectativa nova, agora é chegar, se entregar ao grupo, continuar trabalhando, e os profissionais vão ver a hora certa, de nós poder estrear, de nós poder fazer a nossa estreia, dentro do clube, para nós poder ter o melhor rendimento possível. Eu tenho uma característica que, eu sou alto, eu tenho 1,94m, acho que é uma característica que eu uso muito bem, defensivamente, espero também contribuir muito bem, ofensivamente, e eu sou um zagueiro muito técnico, gosto de sair jogando, gosto de evitar o chutão, acho que só na última bola mesmo, para poder dar um chutão, e dentro de campo, é força, é garra, é dedicação, acho que isso tem que estar dentro de qualquer atleta, que veste uma camisa, como a da Curitiba. Fisicamente, você pode dar uma ordem? Não, fisicamente, eu particularmente, não tenho muita dificuldade, de poder aprimorar a parte física, até mesmo pela característica, mas, fiz a pré-temporada, me apresentei no Atlético, fiz a pré-temporada, alguns atletas, viajaram para a Flórida Cup, já estive jogando esses dois jogos, que estive na Flórida Cup, voltei, continuei treinando, tive uma oportunidade, mas, dizer que realmente estou na minha, na minha, 100% fisicamente, eu não, eu estaria mentindo, né, e, igual o Alan falou, para mim, o meu pensamento é que, forma física, ritmo de jogo, é só, tendo sequência, tendo, as oportunidades, e é isso, que pode vir a dar vaga no time, é que eu sempre enfatizo, eu tenho as minhas características, que são jogadas individuais, jogadas agudas, claro que buscando realmente o objetivo, que é o gol e tal, com as minhas características, eu tenho essa, esse pensamento, que pode, pode ser isso, que me dê uma vaga. A delegação viaja hoje para Minas Gerais, alguma expectativa, para viajar junto, para a estreia na Copa do Brasil? Bom, a convocação saiu, mas isso é uma surpresa. É, isso é a questão, claro que, tanto eu, quanto o Alan, que é o quanto antes, está com a equipe, está podendo estrear, então, isso daí é só, quando a convocação sair. Obrigado.